Salve, salve galera, tudo bom, seja bem-vindo mais uma vez no meu canal, vocês falam com o André vamos aqui para mais um vídeo do MyClub, estamos aqui hoje com o Balapening o Balapeningzinho de Natal né galera, é de Engombel, é galerinha mais um ano aí tá se passando e tanta coisa já aconteceu né e vamos que vamos, hoje nós temos aqui a oportunidade aí de girar algumas bolinhas aí, quase 10 bolinhas e vamos ver o que a gente consegue contratar nesse empresário um empresário que não é muito favorável né, de se gastar os gps mas como eu já tenho, trago poucos vídeos no canal, vou trazer para vocês aqui para a gente poder dar aquela comentada, interagida né então vamos lá galera, eu tenho aqui a opção do EFATOT que eu ganhei dar aquela campeonato contra a CPU e tem pouquinhas bolinhas né mais jogadores de bola preta e tenho esse aqui que é o empresário da semana tá bom galera, eu vou começar aqui com esse empresário e por último a gente roda ali o empresário da UEFA, beleza? a probabilidade aqui é sempre maior de bola prata né, normal como sempre mas vamos que vamos né galera, vamos ver o que que nos aguarda dessas bolinhas pratas vê aí, chuteirazinha e vê o Diego Souza aí, jogador brasileiro do Esporte Recife, 31 anos é o meio atacante, virado de 78 é bom esses jogadores aqui eu uso muito aí para as copinhas e tal para mim não, acaba não sendo tão ruim é, já tem um time meio que formado né, mas as vezes já já ajuda aí para poder jogar algumas algumas coisas vamos lá uma bola dourada mano, até que enfim o Konami deu uma aliviada chuteirinhas da Adidas e maluco, será que é top? Ziet, Ziet já peguei esse jogador aqui no 15, 2015 acho que de 2016 eu não tive ele não jogador do Marroquina aí ó, 23 anos é o meio atacante, é o verão bom hein mano acho que é promessa hein galera armador criativo será que é bom mesmo assim? vamos ver a habilidade dele vamos ver aqui é galera habilidade de passe né, tem um jogador muito bom ó não é ruim não ó força do chute, velocidade velocidade e explosão dele é mediana mas o passe dele é bom galera passe rasteiro, passe pelo alto controle de bola legal, legal, belezinha vamos adicionar aqui os jogadores aqui esse jogador de passe é bom aí pra algumas posições específicas e ajuda muito aí no nas partidas vamos lá, mais uma bola prata Rodrigues um lateral esquerdo aí o varalto 75 um argentino 35 anos jogueiro ofensivo é, tem essa habilidade ali meio meio bananada né galera que é isso fera vamos lá e já foi três bolinhas galera já se foi três bolinhas é sempre uma sofrência o jeito é ir pra bola dourada né, mas vamos lá Lanzini é um jogador do West Ham com argentina meio atacante geral de 79 ó não é ruim não 23 anos jogador de filtração que isso cara equilíbrio explosão drible ó controle de bola drible velocidade explosão equilíbrio é muito bom jogador e é um bola prata galera aí ó dá pra montar um time top assim com esses jogadores cara de passe de velocidade e tal vamos lá três bolinhas pra gente rodar o último empresário não cai uma bolinha preta assim não tô esquentando muita cabeça com a bola prata também porque aí de repente vem aquela bolinha preta marota lá no último empresário volante aí jogador livre ela de 75 carniça aí pintilhe vamos lá falta 20 GP 20 mil duas bolinhas mais uma bola prata pesela jogador do real betis aí um zagueirão às vezes eu preciso de uns zagueiros aí pra uma posição algumas oportunidades aí tá bom jogador meio meia bomba também e a última aqui do great peças pra gente ir pro último ali último última oportunidade que a gente tem né dessa semana lembrando que essa semana aí ô bolinha preta parceiro faz um jogador mito hein ó esteirinha da adidas veio veio ele parceiro veio o mito do baile de Monique mané Thomas Millie aí monstrão SA overall de 88 que isso fera aí ó cê é louco o maluco é brabo overall de 89 e caramba veio já pra somar hein galera puta que merda esse jogador é muito top Thomas Millie aí ó monstrão aí joga no baile de Monique como o baile não tem no jogo né tá como jogador livre é Konami até que enfim me deu a moral vamos lá agora vamos rodar esse empresário aqui eu tenho alguns deles não tenho tantos né tem esses monstrões aqui pra cima meu aqui ó do 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 eu ficaria muito feliz tá não que o iguaínio seja ruim o Iniesta também seria uma opção boa mas eu de atacante na verdade é só pra dar aquela inflada né apesar que eu também não tô precisando muito de ataque não vamos ver aí ó temos muitos jogadores tem alguns deles aí vamos ver o que que a Konami proporciona pra gente galera eu vou apertar aqui veio uma bola dourada tá bom né galera então isso aí o vídeo que eu queria trazer pra vocês desejo vocês um ótimo natal aí a gente vai se falando tá não esqueça de dar like aí o Carvajal no vídeo né galera pra poder ajudar o canal aí sempre belezinha um abração a todos aí até a próxima com mais um vídeo valeu tchau 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 tchau